Azul Veículos é uma empresa que cresce cada dia mais, isso porque oferece facilidades para você comprar o seu carro. Aqui você compra com ou sem entrada, financia com excelentes taxas e toda semana o Douglas separa ofertas especiais para você que assiste ao programa Negócios e Oportunidades. Começamos muito bem com o C3. C3 XTR 2009 1.4 completinho, R$ 19,990, uma entrada nele parcela de R$ 498. Agora tem oferta especial no sucesso de vendas da Fiat, Uno Vivace. Uno Vivace 2013, apenas R$ 18,990, uma entrada parcelinha de R$ 459. Gostou do carro? Não perca tempo e ligue agora, 2512 4950, você já pode fazer o seu cadastro por telefone e também no site azulveículos.com.br. Azul Veículos, um ótimo negócio para você comprar e também para você que quer vender o seu carro. Tem o desafio da Azul. Desafio Azul, você que tem o seu carro, precisa de dinheiro imediato, traga para a gente, nós vamos comprar o seu carro e pagar à vista. E agora vamos de mais ofertas, afinal de contas o estoque da Azul Veículos é diversificado, tem utilitário também. Montana 2012 1.4 com direção hidráulica, apenas R$ 23,990, uma entrada parcelinha de R$ 568. Acesse azulveículos.com.br. Agora tem um outro utilitário, é isso Douglas? É isso e ele é diferenciado, é um Uno furgão, um Uno para o cliente que quer usar a parte traseira dele para carregar materiais, essas coisas. Só que tem mais um detalhe, ele é isotérmico, é um baú que permite você usar coisa gelada dentro. Olha só, um carro perfeito para você trabalhar e tem uma oferta especial da Azul Veículos. Tem sim, afinal ele é 2012, muito novo, apenas R$ 14.990. Ligue agora, R$ 25.12,49 e tem mais ofertas. Vamos lá, um Fox 1.6 Trend 2013 com direção vidro elétrico, travas elétricas, apenas R$ 28.800, uma entrada parcelinha de R$ 649. Então é só você vir para a Azul Veículos, comprar o seu carro, fazer um excelente negócio. Vamos passar o endereço dessa loja, Douglas? Ó, estamos na rua 1º de Março, número 85, aqui no Guanabara, do lado da Avenida Brasil, do lado da Barão de Itapura. Reforçando o telefone 2512-4950 e também no site azulveículos.com.br. Você é azul, muito mais feliz! Beleza!